Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de artesanato, vamos aprender a fazer um porta-retrato 3D utilizando palitos de churrasco e cola quente. Ele é fácil de fazer e dá um efeito bem legal para a sua decoração. Então, vamos aprender? Vamos utilizar palitos de churrasco, cola quente, tinta, pincel, régua, alicate, fotografia ou mensagem. Vamos recortar os palitos nas seguintes medidas. 4,25 cm, 4,20 cm, 2,16 cm, 2,12,5 cm, 4,4 cm e 4,6 cm. Vamos unir dois palitos com 25 cm e dois com 20 cm. Colar as pontas com cola quente. Agora, vamos colar dois palitos com 16 cm e dois palitos com 12 cm. Vamos unir também com a cola quente as pontinhas. Agora, vamos unir essas duas partes. Com o palito de 6 cm, vamos posicioná-los nas pontas. colar as pontas nas laterais e unir com a parte do meio. Colar. Agora, com os quatro palitos que sobraram, os maiores, os dois de 25 cm e dois de 20 cm, vamos colar também as pontas. Agora, os palitos de 4 cm, eu vou posicionar em todas as pontas. Depois de colar os quatro lados, vamos posicionar essa outra parte em cima, colando todas as pontas com bastante cuidado. Eu vou acertar todas as laterais e tirar o excesso de cola. O interessante é que essa moldura fica com efeito 3D. Eu pintei com a tinta PVA preta para dar esse acabamento e coloquei uma mensagem. Espero que vocês gostem!